A Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra é considerada como uma das mais bonitas do mundo, mas não é só a beleza do espaço que a faz notável. Aqui se encontra reunida uma preciosa e vasta coleção de obras impressas entre o século XV e o século XVIII, o que a torna também uma das mais importantes bibliotecas europeias do século do Iluminismo. Foi o rei Dom João V que encomendou muitos dos volumes que aqui se encontram, interessado por estar a par de todas as novidades literárias que corriam pela Europa. E em 1755, no ano do Grande Terramoto, surgiu o primeiro catálogo da Biblioteca. Em 1755, praticamente todos estes livros já aqui estão. Esta Biblioteca, utilizei uma vez essa expressão, ficou congelada no tempo, traduzindo-nos e mostrando-nos hoje o que é uma Biblioteca das Luzes. Esta Biblioteca, pela diversidade de temas, por todas as áreas que abrange do conhecimento, tipifica aquilo que é uma Biblioteca do Iluminismo. Astronomia, viagens, literatura religiosa e os clássicos. Era esse o pensamento da época do Iluminismo, em que foi constituída esta Biblioteca. Abranger e diversificar o conhecimento o mais possível. É como se fosse que estivéssemos numa Biblioteca Islâmica, porque o Islão enfatiza aprendermos e o conhecimento, independentemente da crença ou da filosofia que possa estar à frente. E, surpreendentemente, aqui se encontra uma edição muito rara de uma tradução do Alcorão. O Alcorão era, no século XVIII, considerado na Europa, um livro perigoso e proibido. Mas como terá chegado aqui este exemplar? Há um breve em que o Papa Bento XIV, quando cria esta Biblioteca em 1754, diz explicitamente que esta Biblioteca está autorizada a ter livros proibidos. Esta edição que nós temos, sendo uma edição crítica, diríamos hoje, com alguns capítulos que criticam a natureza do Alcorão, com uma crítica feita por Martinho Lutero ou Tomás Melangton. Esta edição que nós temos é assinada pelo Tomás Melangton. Ela pode estar aqui, mesmo tendo sido considerada para o mundo cristão como sendo uma edição perigosa. Porquê? Porque dava a conhecer o Alcorão. E o Islão através do Alcorão. Mesmo no aspecto negativo, era perigoso. Mesmo no aspecto negativo, era perigoso. Não queria com as pessoas que conhecessem o Islão. Sim. E isto é de tal maneira que a própria impressão desta edição é um tanto rocambolesca, porque não se quer que se saiba à cidade onde ela é editada. Ela é editada em Bazeu. Você disse que a biblioteca tem alguns livros proibidos. Sim. E o acesso a esses livros era limitado ou qualquer cristão poderia ter acesso a esses livros? Nós temos em todas as cartelas a indicação da natureza dos livros que estão em cada estante. Curiosamente, temos uma série de estantes em que aquilo que anuncia o conteúdo dessas estantes é Vária Miscelânea P de Proibidos. Naturalmente, o acesso era facultado para estudo. Naturalmente, o acesso era facultado, se calhar, com o mesmo propósito com que este Alcorão foi editado, que era para poder rebater, para se poder criticar. Para intensificar a refutação do livro. Sim, sim, sim. A primeira tradução do Alcorão para o latim, que circulou na Europa, foi feita no século XIII e foi essa versão que Martim Lutero usou para a sua versão comentada. A tradução mais próxima para as línguas do Ocidente era em grego. Do grega que se fez para o latim, porque na altura o grega era a língua que se falava e o latim também, línguas comuns. No entanto, as traduções que foram feitas tinham que ser por pessoas que conhecessem o árabe, porque o original está em árabe, e conhecessem muito bem a sua língua materna. Portanto, a sua língua materna teria que ser a língua em que ele está a traduzir. A sua segunda língua teria que ser o árabe, ou pelo menos teria que conhecer muito, muito bem o árabe, a literatura árabe, a história do Islão. Porque cada versículo que é revelado, cada capítulo que é revelado, tem um contexto, ou tem uma razão desta revelação. E muitas das vezes, quando nós temos traduções, agora falando da atualidade, se não há nenhuma explicação, a pessoa acaba por não se entender o que é que está lá. Quando nós falamos só das traduções sem anotações, para um não-muçulmano que não fala árabe, que não tem o conhecimento suficiente do Islão, sente alguma dificuldade. Por isso é que há pessoas, ao traduzirem, dizem que há alguma explicação do sagrado ao Corão, porque traduzir, traduzir, não é muito fácil. E depois o Alcorão tem o seu próprio estilo. É um estilo divino, podemos dizer assim. O mesmo assunto é capaz de ser mencionado no segundo capítulo, depois é capaz de ser novamente mencionado no quinto capítulo, depois volta a ser mencionado no décimo quinto capítulo. Então, a pessoa que faz a tradução, ao explicar pela primeira vez onde é mencionada, também anota que o mesmo é mencionado no quinto capítulo e também nos outros capítulos. As traduções do Alcorão na Europa surgem em momentos de confronto das duas religiões, seja o cerco de Constantinopla, no século XIII, ou o cerco de Viena, no século XVI. Esta edição, esta divulgação do Alcorão vai ser muito, muito, muito procurada. Tão procurada que vão sair toda uma série de edições imediatamente a seguir a esta. Ou seja, no século XVI, envolto em todas essas críticas, saem toda uma série de edições deste livro. Mesmo assim, para suportar a crítica que fazia, tinha de editar. E ao editar, divulgava. E a divulgação era considerada perigosa também. Eu, pessoalmente, não sei o latim, mas gostaria que houvesse pessoas interessadas para sabermos qual era a crítica daquele tempo, que se fazia mais, no que diz respeito ao Islão, pegando num texto sagrado. É claro que a Supremo, por ser uma obra do século XVI, e não fazia ideia que, apesar de ser uma obra crítica, também pertencia a um grupo dos livros proibidos. Portanto, estamos gratos à biblioteca e ao Sr. Doutor, por ter-nos dado essa oportunidade de ver por perto e ter a certeza que ela existe no nosso país. E fica aqui o convite para vocês também um dia visitarem a Mosquita, não é assim tão antiga como este palácio, como esta biblioteca, mas irão sem dúvida gostar do espaço.